Você conhece a Amica? Ela é um robô com inteligência artificial alimentado por GPT-4, que é capaz de interagir com os humanos de forma bastante realista. Ela pode expressar emoções e se comunicar em linguagem natural, o que a torna uma ferramenta poderosa para uma variedade de aplicações. Uma das principais características de Amica é sua capacidade de aprender com a forma tão calma e tranquila que tem para conversar com as pessoas. Ela pode reconhecer padrões de conversação e adaptar suas respostas de acordo com o contexto. Além disso, ela pode ser programada para atender a uma ampla gama de necessidades, desde conversas simples até tarefas mais complexas. Uma das áreas em que a Amica tem sido particularmente útil é a de cuidados com a saúde. Ela pode interagir com pacientes, fornecer informações sobre medicamentos, lembrar as pessoas de tomar seus remédios e fornecer suporte emocional. Isso pode ser especialmente útil para pacientes idosos ou com problemas de saúde crônicos que precisam de monitoramento constante. Além disso, a Amica também tem sido utilizada em aplicações comerciais, como atendimento ao cliente, suporte técnico e até mesmo em vendas. Sua capacidade de se comunicar em linguagem natural e responder as perguntas dos clientes de forma eficaz pode melhorar significativamente a experiência do usuário e aumentar a satisfação do cliente. Em resumo, a Amica é um exemplo poderoso do avanço da tecnologia de inteligência artificial e suas aplicações práticas em uma variedade de setores. Com sua capacidade de aprender e se adaptar, ela tem o potencial de tornar-se cada vez mais sofisticado e útil em um futuro bem próximo. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal. Isso nos ajuda muito para trazer novos conteúdos para você. Obrigado por assistir e até a próxima!